Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um artesanato usando papelão. E hoje nós vamos deixar à mostra essa parte microondulada que é uma das camadas do papelão. Você vai economizar bastante para fazer esse centro de mesa ou vaso decorativo sem precisar comprar aquelas folhas de papel microondulado. Você vai precisar de retângulos com essas medidas de 20 centímetros por 5,5. Corte 4 vezes. Antes de colar você vai retirar a camada fina de papel que tem por cima do microondulado. Eu estou usando uma agulha de crochê para facilitar o trabalho. Enquanto isso, aproveite para assistir os vídeos do meu canal. Lá tem várias dicas de reciclagem. E prontinho! Daí, para o melhor acabamento, você passa uma escovinha seca para retirar algum resíduo, alguns restinhos de papel. Eu não fiz isso, tá? Mas, se você quiser, pode fazer. Daí, você usa cola quente para colar as laterais e depois vamos fazer o fundo. Fiz um quadrado com as medidas de 10,5 centímetros e vou fazer o mesmo trabalho. Retirar a camada de papel, deixando à mostra a microondulação. Faça um acabamento em toda a lateral usando tira de papel. Agora, eu vou usar essa tinta spray dourada e vai ficar assim, olha. Já coloquei as flores e vocês vão ver o detalhe dourado, que é a cor que eu usei, né? Ficou bem sutil nesse vaso. Vejam que o acabamento não ficou tão perfeito assim, porque, afinal de contas, nós descolamos, né? Uma camada que cobria esse microondular. Mas, eu gostei desse acabamento rústico que ficou na peça. Vejam aí que o tom de dourado ficou bem sutil, até por causa do fundo, né? Da cor de fundo do papelão, que é esse caque, né? Que tem, que é natural do papelão. Bom, fica aí mais uma técnica, né? Uma maneira diferente de a gente estar utilizando o papelão, aproveitando essa camada interna dele. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo com mais dicas usando o papelão pra decorar a sua casa ou até mesmo a sua festa. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri